Vamos lá. Aí eu questiono quando é o momento. Faz 26 anos que nunca foi o momento. Será que vai ser quando o momento? Então, primeira questão, tem que ter um governo com coragem de propor isso, realmente não é fácil. E o prefeito Marquesan comprou essa ideia de realmente tornar esse IPTU de Porto Alegre justo. Então, primeiro essa é a questão do momento. Outra questão, a gente viveu uma crise enorme, muito grande. Agora, se nós olharmos para frente, nós estamos saindo dessa crise. A perspectiva desse ano já é ter algum crescimento e nós estamos falando de 2% de crescimento do PIC para o ano que vem. Justamente quem vai ter correção de IPTU vai ser por quatro anos e quem vai ter isenção e redução já no primeiro ano. Ou seja, nós estamos beneficiando aqueles que vão ter isenção e redução já no primeiro ano, o que pode até ajudar em algum aspecto a crise, porque esses imóveis são de pessoas mais humildes, são pessoas que consomem mais. A gente tem tido um bom diálogo e o fato de eventualmente ter votos de partidos considerados da oposição, para mim, só agrega o projeto. Significa que o projeto não é um projeto de governo, é um projeto para a cidade de Porto Alegre. A gente tem reforçado que, além de ser um IPTU justo, que cobra em cima de um valor real, ele deixa um legado para a cidade. O fato de nós estarmos colocando essas correções em quatro anos com maior impacto já no primeiro ano da próxima gestão, só para mim deixar claro esse objetivo do projeto, que não é resolver um problema de gestão, um problema de governo e sim um problema da cidade.